Música 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 Perdi meu chão, olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra aclamar, confesso que já tentei Dessa vez eu entrei no quarto e troquei a porta, só não podes me encontrar Pois tu és o Deus que vive o mundo Tu és o Deus que vive o segredo Tu és o Deus que me vê quando um homem não me vê Eu não estou ao sol Eu não estou ao sol Tu és o Deus que vive o oculto Tu és o Deus que vive o segredo Tu és o Deus que vive o segredo Quando um homem não me vê Eu não estou ao sol 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 Amém. Amém. Amém.